A gente não deu condições para o secretário trabalhar e nos receber, para receber a nossa demanda. Nós, hoje, desculpe falar para alguém de vocês aqui, meus amigos, mas existem duas discrepâncias grandes. Desculpe falar aqui, mas vocês, agricultor familiar, agricultor, estão praticamente barriga cheia e nós barriga seca. Porque a pesca artesanal não está sendo reconhecida de assim, do governo do Estado. É discrepânico tão grande o falar aqui que 20 mil famílias de pescadores estão com o Bolsa de Família cancelada porque o governo, o pescador não pode receber o Bolsa de Família no período de segundo defesa e o já cancelado. Já pedi o lugar de assim, pedi aqui, clamar para que nós possamos fazer uma audiência pública e chamar todo o setor da pesca para dialogar com os presidentes de colônia para vocês ouvirem a demanda e a covardia que está acontecendo com os nossos pescadores. E dizer que nós, pescadores, contribuímos para que o Estado de Ceará seja um dos maiores produtores de pescado do Brasil. Mas não somos reconhecidos. As políticas públicas mal chegam para a gente. Quando chega, do outro lado tira. Que é a questão do Bolsa de Família. Então é isso que eu quero dizer e pedir a ajuda dos secretários municipais que lá tem pescador e que se quiser organizar colônia, pode me procurar que eu estarei para organizar. Mesmo sem a gente tudo bem, eu não vou organizar. Tá bom? Muito obrigado.